Olá, boa tarde! Hoje vou falar sobre a importância dos amigos, a importância de nós estarmos juntos a essas pessoas queridas, que na minha opinião são a verdadeira família, porque os amigos a gente escolhe, diferentemente daqueles que são nossos parentes, das pessoas biológicas que nasceram conosco no mesmo grupo familiar. Então, os amigos são, para mim, a verdadeira família, já que eu os escolho, assim, com muito carinho, com muito cuidado. Bom, qual a importância de ser aceito? Qual a importância que o ser humano dá por estar e fazer parte de um grupo? Desde que a sociedade apareceu, há milhares de anos atrás, sempre percebeu que era importante estar junto de outros, porque sozinho as coisas ficavam mais difíceis de conquistar. Então, até mesmo aquelas sociedades que tinham, que eram nômades, que tinham que sair em busca da sua sobrevivência, eles perceberam em dado momento que essa sobrevivência ficava mais simples ou mais fácil de conseguir se agissem em conjunto. E assim foi ao longo de todos os anos, até os dias de hoje. Então, os jovens também retratam muito essa questão, né? Eles sofrem muito quando eles não estão fazendo parte de um grupo, ou quando eles são rejeitados por determinados grupos, assim como todos os outros, todas as outras pessoas. Então, é importante a gente fazer parte de um grupo, porque o grupo dá uma certa segurança de que a gente vai conseguir vencer as adversidades sociais muito mais fácil se nós estivermos acompanhados do que se nós estivermos sozinhos. Então, por isso que neste momento de pandemia é super importante a gente fazer parte de um grupo, a gente fazer parte de uma colônia, de estarmos sempre conversando com os nossos amigos, mesmo que seja virtualmente, mesmo que seja por meio de uma tela de telefone ou uma tela de computador. Por quê? Ontem mesmo eu estava assistindo a um documentário que falava sobre isso. Você vê o rosto de uma pessoa amiga, mesmo que seja virtual, o teu cérebro, ele recebe isso com uma positividade, ele começa a criar dopamina, que é a substância que dá a sensação de prazer, que dá a sensação de menos dor, né? Que dá a sensação de alívio, de felicidade. Então, o que é que acontece? Se comunique com seus amigos, chame-os para conversa, para uma chamada em vídeo, é muito mais importante do que uma chamada por áudio, porque o teu cérebro vai entender a face daquelas pessoas queridas e isso vai te trazer um benefício enorme. E você não vai se sentir sozinho e vai ter a certeza de que essas coisas passarão muito mais fácil, porque você está junto com outras pessoas que estão sentindo o mesmo medo que você, a mesma dificuldade com as adversidades da pandemia e com as adversidades, principalmente aqui para nós, desse desgoverno de Jair Messias Bolsonaro. Então, estar junto é uma qualidade que os seres humanos têm e que até mesmo os seres irracionais também têm. Se a gente for olhar bem na natureza, os próprios animais, para se fortalecerem, eles andam em bando, eles se ajudam, eles se aglomeram e eles conseguem se livrar de muitos perigos e de predadores ao longo da sua existência. Com o ser humano também não é diferente. Precisamos sentir esse afeto, esse aconchego, precisamos sentir que as pessoas estão conosco e que nós fazemos parte de alguma forma da vida dessas pessoas. Valorize os seus amigos, valorize as pessoas que você escolheu para serem seus amigos, porque essas são sua verdadeira família. São essas pessoas que te dão força, que te dão apoio, que te dão condição de você não se sentir sozinho no mundo e você se sentir mais forte para vencer as adversidades. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima! Tchau!